Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira e início do final de semana, a noite é na Planet Dance. Venha curtir a tradicional cesteira da Planet Dance. E na noite do sábado, venha curtir mais uma super festa no Parador Pub, com a super banda Dr. Dog. A entrada é somente 12 reais. E no sindicato tem mais um bailão, com a super banda Sedução Musical. Mulher até a uma hora não paga ingresso. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 30, 37, 34. A agenda é gratuita.